E agora, depois de um final de dia de trabalho, meu parceiro e amigo Wilken me deixando na minha pousada maravilhosa na Praia da Lagoinha, um dos maiores paraísos do Brasil, não é isso, professor? É isso que eu ia. Nesse fim de tarde que é inigualável. Tô indo pra lá. Valeu, garoto. Obrigado.